Eu sou a OSTT e dessa vez farei uma análise do trailer fodástico do Sagat que foi anunciado ontem na Evo, juntamente com o trailer do G. Porém o que mais empolgou foi esse trailer do Sagat. E é isso aí, let's go! Primeiramente dá pra ver que vai ser um personagem que tem golpes normais com alcance excelente. A catada normal aparentemente permite continuar na pressão. Aqui mostra um overhead, por que não né? Pra matar bonito quando o oponente estiver com o pé na cova. Aqui temos um chute forte utilizado como anti-aéreo. Vai te fuder, já não bastasse o Tiger Percut. Agora temos aí um golpe que aperta um botão e serve como anti-aéreo, pegando em Crush Counter. Com certeza vai dar pra emendar com variações de combos que vão causar um bom dano. Nessa cena demonstra que não dá pra disputar magia com ele. Realmente ninguém ganha dele no zone. Me arrisco a dizer que nem mesmo o Gile. E aqui vemos um excelente V reverso que derruba o oponente, não tendo o que reclamar. Aqui já mostra um combo básico que derruba e em seguida já mostra aquele comando especial que ele coloca a mão na cicatriz do peito. Isso faz aumentar o dano do Tiger Uppercut. Por que não né? E agora as demonstrações dos V-Triggers. V-Trigger 1, Pige Charge que permite emendar várias magias. Recuperação muito rápida que permite essa apelação do caralho. Nessa cena demonstra que não é apenas no canto da tela que funciona essa estratégia. E agora vem a demonstração do V-Trigger 2, que basicamente permite fazer combos com propriedade Juggle. Ou seja, que atinge o oponente no ar várias vezes. E agora já é demonstrado essa apelação dos infernos. Golpe carregado que é imbloqueável. Mesmo ponto forte do V-Trigger 1 do Abigail. Isso será um grande problema pro meu Bison, que não tem nada pra sair da pressão quando ele estiver se levantando. Com certeza esse trailer fez a alegria de muita gente. Principalmente a galera das antigas que jogaram os Streets anteriores. E é isso aí. 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 E é isso aí.